Beleza, galera, estamos aqui de volta pra mais um episódio do Obby dos Minions, tá? Que eu tô gravando logo em seguida que eu gravei o outro episódio desse aqui pra postar no dia seguinte, no dia seguinte. E vamos lá. Etapa 13, Terra Divertida, Superboba, Carmezim, Carnaval. E a gente parou no episódio onde a gente joga com o... Eu sempre esqueço os nomes. Gru? Dru? Eu sei que não é comigo. Eu sei que não é comigo, com o Minion, né? É com aquele pernudo grande lá, não sei se é o nome dele. Dru ou Gru, eu sempre esqueço. Mas vamos lá. Passando a cutscene inicial aí. Onde a gente tem que... Chegando nesse local, onde era o lugar mais divertido do mundo, a gente tem que encontrar o laboratório da Mel, que fica no topo desta torre aqui. E vai começar. Beleza. Aí, boa. Simbora. De início aqui é de boa, né? É isso aqui que eu não cheguei a jogar. Esse mapa aqui foi exatamente onde paramos. Opa. Beleza. Vou dar um boost aqui. Acho que é melhor eu usar agora, né? Beleza. Opa, Fiona. Tem uns lugares aqui que... Beleza. Ok. Ih, tem coisa de explodir ali, hein? Não sei se é bom, não. Peguei ali? Eu peguei ali ou não peguei? O negócio me jogou pra baixo? Beleza. Bom, tem o boost, né? Vamos usar o boost. Beleza. Ok. Aqui tá de boa. Ficar esperto, eu não vou morrer. Calma. Beleza. Só prestar atenção. Só prestar atenção direitinho, você não erra. Opa. Toma. Aí, às vezes, quando eu tô em cima, eu perco o foco pra poder acertar ali, mano. Ok. Da onde a gente parou? Pera. Pera aí. Isso aqui dá pra gente fazer... Ai! Não! Ai, gente. Eu fiz certo, mas... Acabou dando errado e perdi o boost. Que tristeza. Porque, na verdade, eu só quis, tipo assim, desviar do negócio ali e pronto. Só que daí eu só errei. É uma tristeza quanto acontece isso, hein? Mas beleza? Eu acho que mesmo assim não vai custar muito, não. Acho que não vai custar muito tempo. Ai, tem o Vector aqui, cara. Será que eu só vou ter que correr ou vou ter que acertar ele? Eu vou ter que acertar ele. Toma. Dá um pulo e acerta. Dá um pulo. É só ir usando isso aqui, né? Ah, isso aqui é de boa, hein? Isso aqui é de boa. Por enquanto. Não! Ai, mano. Eu achei que eu ia poder acertar ele. Ai, eu fiquei chateado agora. Agora custou o Rank S. Eu achei que eu ia conseguir acertar o golpe nele, mas daí eu pulei e não consegui pular, tipo, pra plataforma. Não tem problema. Não tem problema. É só a gente repetir o que eu tava fazendo. Ah, peraí. Tem dois lugares pra acertar. Mas aí, na verdade, a gente só... Só acerta um só. Ó. Nessa hora. Foi nessa hora. Toma. Toma. Isso aqui, isso aqui é fácil, hein? Isso aqui é fácil. Toma. Aí, beleza. Passei pra próxima parte. Opa! Troquei. Que isso? Opa, que susto. Achei que eu ia tomar. Ai, desvia. Desvia. Ai! Eu não vou mais ligar pro tempo não, galera. Eu não vou mais ligar pro tempo não. Caramba, eu tomei ali, cara. Aqui, ó. Passa no meio. Calma aí que aqui, ó. Falou, valeu. Ah, deu certo. Beleza. Aí, ó. Isso. Pera. Ai! E vocês viram que ainda funcionou o golpe, né? Eu ainda acertei o bicho. Só que... Só deu algo estranho. Beleza. Aqui, só tomar cuidado, ó. Que daí eu acerto aqui e... Ai, que ódio, cara. Não. Tá acabando. Tem tempo... Tem tempo? Tipo, pra acabar? Não, né? Nossa, desviei. Desviei muito ninja ali. Passar por trás aqui mesmo. Beleza. Toma. Pera. Aqui, ó. Só tomar cuidado aqui. Precisava ter dado outro pulo ali só e eu resolvi não fazer isso aí. Mas, tipo assim, não é pra ter acontecido isso também. Isso. Não tá pegando boost? Ai! Caramba. Achei que ia mudar a visão sozinha. Beleza. Bom, eu não vou ligar muito pra tempo não, galera. Não vou ligar muito pra tempo não. Acho que é melhor a gente pegar e passar numa boa do que ficar se preocupando com o tempo. Porque... Sei lá. Acho melhor. Ai! Meu amigo, o que que aconteceu ali que, tipo, não ia? Beleza. Opa! Ah, eu acho que ele tentou acertar outro bicho. Sei lá. Sei lá o que aconteceu na real, viu? Pera aqui. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Aqui tem uns... Uns laser que, inclusive, eu achei que era pra baixo do negócio ali e quase morri. Pera. Pera. Eu não preciso ficar matando também, né? Então é mais de boa. Toma. Toma. Beleza. Ai, mano. Preciso de uma certa atenção. Atenção. Ó, esse mapa aqui tá em cinco minutos, gente. Acho que foi o mais longo. Eu tenho sido um menino mal. O que que eu faço aqui? Eu não sei o que eu faço aqui. Calma. Na verdade... Ah, tá. Já entendi. Ele vai trocando de lugar. Aí eu uso isso aqui pra... Toma. E aí eu vejo pra onde ele vai. Toma. Pra onde ele vai. Aqui, ó. Pera aí. Aqui. Ah, não. Eu achei que eu tinha gasto um pulo, mas não. Aqui só tem que tomar cuidado com essas bombas aqui, eu acho, viu? Eu acho que não tem mais nada que... Ai, caramba. Me dê dano. Opa. Ah, eu passei pelo meio e eu não tomei. Então, beleza. Eu acho que é mais de boa. Vem aqui. Volta aqui. Ah, rapaz. Só porque eu tava chegando. Vem. Beleza. Pula aqui. Tá bom. Não deu certo. Muita calma. Muita calma. Toma. Toma. Ele tá dançando gangue na instala. É uma impressão minha. Toma. Morreu. Abre. 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 Você pode me derrotar, mas... Elmacho vai fazer um trabalho rápido... Um trabalho rápido por você? Oxi. Onde eu vou? É pra cá? Caramba. Acho que dali foi... Ah, olha aí. Agora sou eu. Eita, pela. Tô andando na parede. Eu não tô fazendo nada. E vai saber se tem algum lugar na minha frente. Eu não tô vendo, né? Opa. Não. Hum, mano. Eu fui... Eu passei por baixo. Eu passei por baixo. E aí eu fiquei perdido. Fiquei total perdido. Toma. Só pra eu... Caramba. Até o laser, gente. Até o laser. Calma aí. Vamos com calma aqui, ó. Vou passar no meio. Não vou nem bater nos bichos. Opa. Ah, ali, ó. Ninja. O que é isso? Ah. Mudou de novo? Tipo, assusta do nada? Caramba, mapa em oito minutos, galera. É o mais longo, hein? É o mais longo isso aqui. Calma. Eu não sei o que essas paredes fazem. Então vamos na calma. O bom é você ter o nitro na hora certa, né? Beleza. Rapaz, eu tô um ninja nesse jogo aqui já. Não preciso nem passar matando. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó. É pular pra cá. Tomou. E daí eu dou um boost. Calma aí que aqui... Beleza. Um pulo bem leve ali. Bem leve. Por isso que eu tomei cuidado. Toma. Toma. E bora. Ai, cara. Opa, cheguei. Cheguei, cheguei. Caramba, mano. Tá tenso esse mapa aqui, hein? Tá tenso esse mapa aqui. Ai. Caramba, tem a... A esteira ali tava jogando pra frente. E o El Macho? Alguém vai morrer esta noite. No soy yo. No soy yo. Toma. E tomou, hein? E tomou mesmo? Ah, não acredito que era isso. Eu não acredito que o El Macho era isso. Caramba, eu demorei muito. Eu demorei muito nesse mapa, cara. Dá pra fazer em seis minutos. Onde que eu me enrosquei? Tem alguma parte... Tem uma parte específica que eu me enrosquei, né? Alguma parte específica. Esse aqui foi intenso. Mas, da hora. Qual a próxima etapa? Qual a próxima etapa? Bom, eu vou fazer o seguinte, galera. Olha lá. Etapa 14, confronto. Ah, eu acho que... Isso daqui pode ser o final, hein? Não tenho certeza. Mas, enfim, galera. Vou deixar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E o feedback positivo de vocês, se vocês querem a próxima parte, beleza? Eu acho que a gente tá quase chegando no final, beleza? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço, Erick. Falou.